E aí marombada, suavidade? E antes de iniciar o vídeo, já me dá aquela moral se inscrevendo, ativando o sininho e deixando aquele like que ajuda demais na divulgação do vídeo. E no vídeo de hoje, Zanka comenta o porquê escolheu Tijuana para ser sua próxima competição. Já ontem, entrei em uma live com a galera da CTV lá de Portugal, junto com Gorilla e Sizen, e perguntei sobre a questão da sua altura, onde teve um ganho de 2,5 cm. Já Pamorfo acabou de subir lá na Praia Grande, bora dar uma olhada como o cara estava no palco? E este vídeo tem como parceiros a Upsports.bet, o site de apostas esportivas que mais cresce no Brasil, e a Madrugão Suplementos, que está com promoções incríveis. Pré-treino saindo por apenas R$ 105,00, Whey Protein por apenas R$ 114,00, então não perde tempo que estes preços são por tempo limitado. E use meu cupom N para aquele descontão extra. Sem mais enrolação, ontem, após Zanka anunciar que vai para Tijuana em seu Instagram, ele comentou um pouco do porquê fez essa escolha. Galera, alguns já viram aí, subiu um vídeo novo no canal da Probiótica, um vídeo de atualização do físico, e é onde a gente fala também qual show que estaremos participando daqui a duas semanas. Tijuana, México, é um show que caiu certinho com o tempo que a gente precisava para consertar alguns detalhes da preparação. E também um show com premiação boa, né, diferente de outros shows esses que estão com a premiação bem melhor. E é isso, gente, foi escolhido. Agora é preparar e trazer aquela condição que não conseguimos trazer no último show, e mostrar que merecemos sim essa vaga e merecemos estar em dezembro no palco do Olímpio. Bom, Marombada, o que chamou a atenção ali, além da boa data, foi a premiação. E quanto aos valores das premiações do evento para a Classic Fisic são? Zanka está indo para vencer, e caso vença, leva para casa 25 mil reais. Nada mal, hein, Marombada? Mas na parte da noite, Zanka ainda mostrou sua perna, que está na pele e músculo. Se liga aí! Se liga aí! Zanka vai dar trabalho, hein, Marombada? Mas e aí, curtiu a condição da fera? Comenta aí! Já ontem eu participei de uma live com a galera da CTV lá de Portugal, com Gorila e Sizen, que inclusive deixo aí no Instagram deles, para vocês chegarem lá e dar uma moral que os caras fazem um trabalho incrível. E no meio do bate-papo, perguntei sobre a questão da altura de Gorila, adversários... Ô, Gorila, conta aí pra gente essa história. Quanto tempo que você fez esse trabalho aí de alongamento? Bom, porque foi uma coisa aí que pegou fogo aqui no Brasil hoje. Conta aí pra gente um pouco. Que legal, fico feliz. Então, é o seguinte, em 2018, quando eu participei do Olimpia Amador, eu estava com 1,81m. Desde lá eu venho me alongando. Claro que não com a mesma consciência que eu estou hoje, claro. Hoje eu viso aumentar a altura. Antes eu só alongava. Hoje eu utilizo certos alongamentos para ganhar altura. Então, desde aí eu fui trabalhando e agora bateu aí na medição 1,83,5. Porém, eu fui com um peso de 1,80... Abaixo de 1,83, né? É 101, né? É, porque eu não tinha certeza. Eu fiquei pensando assim... Eu estava me medindo em casa e eu já estava batendo 1,83,5. Só que quando eu cheguei aqui eu falei... E se eu diminuir por causa já de comer menos e tudo mais? Mas parece que agora já é uma altura oficial e isso dá pra gente utilizar mais 3kg de vantagem no próximo campeonato, é claro. Legal demais, cara. Vai dar pra encher um pouco mais a carcaça aí. É bom, dá pra trabalhar mais. Mesmo com o mesmo peso agora, meu shape está mais sólido e está maior do que estava antes. Isso não tem... Com certeza. Mas é aquilo, é cada vez melhorar isso. Eu tenho muito a melhorar e tem que ser persistente, tem que ser dedicado, tem que ter disciplina. Senão você não conquista nada na sua vida, né? Com certeza. É o caminho, é o caminho. Não tem jeito. É, eu estou na torcida aí pra vocês, cara. O Fabio Maíra ali é pedreira, mas eu confio nos brasileiros. Os brasileiros nunca ali são ricas no negócio. E lá na pesagem, como que foi, Gurila? Você viu alguém ali que impressionou? Alguém que pode assustar, alguma coisa assim? Ou estava tranquilo? Eu nem sei qual foi a pesagem ali, se foi separado. Eu não vi todo mundo, mas eu vi que são 40 atletas, 41. É bastante gente no bagulho. É por muito, né? Um clássico que você mexe pra caralho. Só que é aquilo, mano. Tem, assim... Dos caras que eu vi, assim, shape melhor. Não vi todos, como eu disse. Mas... O Fabian tem um shape muito bom. É o favorito, né? Na questão da noite. Mas aí eu vou ver se eu vou conseguir bater ele. Creio que eu vou. Ele tá trabalhando duro pra isso. Então, a meta é essa. É ganhar. E... E é isso aí. E ainda perguntei pra Mr. Sajen se seria possível acrescentar esses 3 quilos, agora que Gurila tem a mais para colocar na categoria. Caso ele consiga sua vaga para a Olímpia. Ô Sajen, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você ir embora aí. Se o Willa conseguir a vaga para a Olímpia, supondo, né? Vocês falaram até que isso daí é coisa pra pensar depois. Mas você acha que você consegue colocar quantos quilos aí nele? Até lá. Que ele tem mais 3 quilos. Esses 2 a mais no palco aí, 2, 3, eu acho que vai, cara. Vai ficar bruto, hein, Gurila? Porque foi o que eu falei, ao contrário do que a galera pensa, que ele é teimoso, que não sei o que. Claro, ele gosta de comer a cenoura, o pepino dele, tá ligado? Mas ele é muito consistente, cara. A hora que ele tem o norte, velho, o bicho é ruim. Ele não é... Não fica chorando, né? Nem de gente teimosir. Ele só faz, cara. É. Então, antes dessa reparação, ele pediu uma avaliação aqui em casa, que a gente fez. Falei, ó, cara. Teu posterior tá uma bosta. Tem que melhorar as costas. E o tríceps. É essa, tipo assim, ó. Não adianta querer melhorar tudo de uma vez, porque não vai. Vamos tentar melhorar esses 3. Ele apareceu uns 2, 3 meses depois aqui em casa com o posterior, que parecia que ele tinha trocado, cara. Bateu. Parecia que ele tinha comprado um novo na internet e colocado. E eu tenho que ter uma pessoa que eu confio do lado. Eu confio no size, hein? Eu sei que ele não vai falar algo pra me prejudicar, entendeu? Então, se ele fala, você tem que melhorar isso. Eu já tinha isso na minha cabeça, mas só de ele falar, parece que me ativa mais, entende? Eu fico mais no modo hard, entendeu? Eu tô aqui, eu tô fazendo as coisas. Se ele fala, você não tá seco, aí eu fico até na hora de dormir, sabe? Você não tá seco. Você não tá seco. E eu não descanso, entende? Então, isso é bom, porque ele me cobra. Ele tem que ser sincero. Também não tem que passar a mão na minha cabeça e falar, ah, você tá perfeito. Não. E tem que falar aí. E eu corro atrás, cara. E eu sou sangue nos olhos. Tudo que eu faço, mano. E até lá são aí mais vinte e poucas semanas. Então, dá tempo de colocar uns dois quilos bem. Dá, dá, dá. É chegar nos cento e dez, mais ou menos, né? Mas numa condição boa já. É, não estourar muito o peso, porque não tem muito tempo hábil até a Olímpia, né? É. Aproveitar o rebote pós-competição, treinar duro e depois já voltar pra preparação. Bom, Marombada, com três quilos a mais, Gorila se torna um grande oponente nível Olímpia, hein? Mas e aí? Curtiram o bate-papo? Será que nossos brasileiros, Gorila e PH, podem surpreender Maí lá no Portugal Pro amanhã? Comenta aí. E pra fechar o vídeo, agora há pouquinho, o Japamorfo subiu lá no palco da Praia Grande, pelas pregas. Bora dar uma olhada? E aí 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 É, Marombada, Japamorfo quer trazer este overall e engatar o Olímpia Amador que acontece em setembro, Para conquistar seu ProCardio, para conquistar seu ProCardio, mas e aí, curtiram o Shape da Fera? Tem chances? Comenta aí Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da Maromba Um grande abraço, Marombada!